Não gosto de calor, sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas onde ninguém... Quero ver! Sérgio! Ei, 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 aham, aham, aham Satisfação tá na casa, batalha da aldeia Ah, aham, 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 aham Aê, aí, na moral, vou chegando Até porque hoje eu vim colar aqui na humilde somando E é com raciocínio, já vou falar A Nike não vai tá aí, cê vai perder o patrocínio É, desse jeito, eu vou fazendo o meu freestyle hoje Do melhor que eu pude e pode apostar Pode tirar o Paris também Porque com certeza derrubo tua torre Aê, com certeza na mané Infelizmente você é louco Tô vendo ali na frente vários coqueiros Mas com certeza, esse aqui é o único que acerta o coco É, o Cauã me dá licença pra pegar no microfone Esse é o parceiro, tá com o boné da Ciclone Faz o primeiro round e você mandou mal O Ciclone foi rebaixado, a tempestade tropical Vai, gente, assim que eu tô fazendo essa ideia Bagulho é muito louco, Cauã vai com a plateia Porque com minha palavra eu atiro E é headshot no meio da jaca desse birubiro Assim eu tô dizendo, assim eu tô dizendo Assim eu tô dizendo, assim eu tô dizendo Hoje o Cauã se tá batendo com a sorte Falou que o Paris, o santo é São Germão Mas depois desse round o seu santo virou o Cauã Aí, assim que eu tô com o Cauã Cauã matou você com o despante Sem sequência de Cauã Vamos que vamos Barulho pras rimas do Dimas Barulho pras rimas do Cauã 1 a 0 Cauã, Cauã nem começa Só pra nós 1, 2, 3, 2, 3 Hoje o Cauã vai deixar o nome na memória Dimas, primeiro rima escrota da história Foi feito, assim eu vou fazendo desse jeito Essa é a ideia e no estilo tá perfeito Sabe por que? Moleque é lamentável O seu jovem, quatro a vento, minha mente impermeável Assim eu vou fazendo, não chove, ideia ruim Hoje com o Mike eu causo o seu fim Me garanto na resposta Me garanto no ataque No 2 round do Cauã Contratário é um baque É assim que eu faço Pra você é piripaque Vai ficar na depressão e começar a usar crack Assim que eu faço é assim, acabou Bagulho é muito louco, TKS, quem ou? Ei, 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 ó Só assim, ó Vem com nós, vem com nós, vem com nós Vou começar a usar crack e vou falar Virei técnico dessa seleção E chamei Messi e Neymar Carabocotário Aqui não tem por ser Até porque agora você vai ver o proceder Olha só, agora você experimenta Virou o meu santo, se fudeu que tá faltando água venta Não é fim de você me arrebenta Agora você vai ver aqui quem vence compensa Você é bom no ataque? Falou que vai dar piritaque? Na verdade você nunca foi um MC bom no combate Até porque você se garantiu mesmo na resposta Porque você é um MC lixo pra caralho Não passa de um tosta Tem que garantir Pode ser clichê Mas com certeza é o suficiente para você Terceiro 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 Tira, para aí, para aí Tira, para aí, para aí Eu começo Bate em volta Família Terceiro 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 Vai vem Vai tacar fogo no meu inferno Eu transformo meus demônios Nas minhas letras no caderno Eu sou Piquinho Neymar A contratação cara Você é Piquinho Coutinho Contratado pra suprir minha falta Agora todo mundo aí vai acreditar Ele mesmo disse Agora pode falar Uma coisa e deixou certo O K1 vai faltar O K1 vai faltar Olha só, moleque é tensa Cada falta minha não compensa Sem com suas presença Vai vendo Assim é moleque que eu te falo Na história da rap Minhas ideias vai no talo Não compensa Claro e sem K.O. Porque você falta A aula Claro do professor Então sou eu que anoto Seu rap tá em falta Então pode deixar Que eu coloquei o F na pauta Você é o professor Que ideia infeliz Isso explica o estudo Da história no país Vai vendo Tudo não é da hora Chega lá você tá dando aula E as crianças fogem da escola Não é culpa do professor Seu otário É culpa de quem não investe Pros alunos ter vocabulário Você é o professor azul Que veio no mês Agora você provou Que você caiu de vez Olha só moleque É na estima Aluno não aprende com o professor Porque a rua ensina Vai vendo Aqui na rua Nós somos reis Pra compensar Falta no estudo Nosso estudo Nós que fez Palmas pra essa batalha Rapaz do céu O que que tá acontecendo Aqui hoje Eis a Deus Não que vão pra votação Certo Vamos lá Vamos lá Barulho Pra rima Silêncio 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 Barulho Para as rimas Do Dimas Barulho Para as rimas Do Cauã Dimas Cauã Parece que tem gente Longe gritando Vamos ver Tem que prestar Mesma proporção Gente mais perto Gente mais longe Vamos erguer a mão Certo Erguer a mão pro Dimas Quem gostou Das rimas do Dimas Pode abaixar Mãos pro Cauã Quem gostou Das rimas do Cauã Dimas 2 a 1 Certo Então vai Erguer as mãos pro Dimas Dimas Erguer as mãos pro Dimas Vamos fazer a contagem Alba Sobe na caixa Alba Sobe na caixa Muito mais bom Dimas Um abraço Mandaram pro centro E aí Eu sou o cara De novo São uma vez Meu gentileza Muito obrigado E aí Cada um tem uma opinião Diferente De 100 de centena Vamos voltar pro O que mais cabece Cauã 2 a 1 Certo familiar Tá certinho Tá certinho É isso aí Família Certo E várias atrações Pesadas aí Família O bagulho vai ser aonde Vai ser em Osasco Zona Oeste Mano Pertinho da estação de trem Muito fácil chegar Certo Vai ter a explicação No evento E falando nisso Confirma a presença No evento Certo família E também temos aí A página da batalha Pra vocês curtirem E ficarem por dentro No dia a dia A gente vai apostando Os MCs confirmados E vai deixar todo mundo Por dentro aí Do bagulho Certo Chegar com nós Família Vai ser peso Costa Gold Batalha da aldeia E convidados Tem E aí Obrigado.